Olá, o Pelo Mundo de hoje vai até Piura, no Peru, onde o acadêmico de Engenharia de Telecomunicações, Lucas Oré, fez o intercâmbio dele. Oi, Lucas, tudo bom? Oi, tudo bem? Queria saber qual foi a sua principal motivação para te fazer o intercâmbio. Eu estava em busca de um conhecimento de como é ter um hábito da vida diferente, como é ter uma cultura diferente, inclusive conviver com pessoas falando outro idioma e somado a isso ter um diferencial para o meu currículo. Então eu decidi fazer um intercâmbio. Eu viajei pela ESEC, que é uma organização internacional de estudantes, e eu fiz um projeto social no Peru. E esse projeto social durou quanto tempo? Eu fiquei lá durante dois meses. E como é que era o projeto que você desenvolvia? O projeto, como eu disse, era um projeto social desenvolvido em uma universidade, em um instituto de inglês. Era um projeto de conversação em inglês sobre diversos temas, normalmente temas polêmicos, como questão de direitos das mulheres, homossexuais, aborto. E agora que tu voltou, como é que tu viesse olhando para trás, para o teu intercâmbio? Como que tu viesse a experiência? Foi algo incrível. Eu conheci muitas pessoas, eu conheci muitos lugares. Eu tive contato com pontos de vista muito diferentes. E isso me tornou muito mais crítico. Então hoje, quando eu vejo alguma coisa, quando eu passo por alguma situação, eu penso de uma forma muito mais crítica do que antes. Eu tenho uma visão muito mais generalizada do que antes. Bom, tu disse ali que tu conheceu vários lugares. Quais são alguns lugares que tu conheceu, assim, que te marcaram? Eu estava numa cidade que fica no norte do Peru. Em função disso, eu tive a oportunidade de viajar para o Equador no final de semana. Eu também fui para a serra, daí tinha neve, fui para as montanhas, para os Andes. E para a praia, tinha muita praia lá. Quais são os aspectos que tu vê que são bem fortes do Peru? Eles têm muito forte com eles a questão da história cultural dos povos indígenas pré-chegada dos espanhóis. Então, desde o nome das cidades, nome da moeda, a culinária deles, tudo isso tem referência aos povos que viveram lá antes. E em relação à religião, como é que tu vê isso? A religião é muito enraizada na cultura. Então, todos os tópicos que, de alguma forma, se relacionam com a religião, são mais delicados. Em relação à comida, qual é parte das principais pratos que vocês comiam lá, tipicamente, peruanos? A base da alimentação deles consiste em arroz e frango. Então, é como o nosso arroz e feijão. Então, todos os pratos tinham alguma coisa de arroz ou de frango, ou os dois. E também bastante arri, que é pimenta. Mas é um pouco diferente, não é uma pimenta realmente. É um elaborado a partir da pimenta. E para o pessoal que quer fazer intercâmbio, qual é a dica que tu tem? Primeiro, é muito importante definir, decidir, se quer fazer um intercâmbio social ou se quer simplesmente sair viajar. Se quiser fazer uma viagem com algo a mais, com um projeto social, eu recomendo muito fazer pela IESEC. Também definir, perder um pouco daquele estereotipo, ou é estereótipo, de só querer ir para a Europa, para os Estados Unidos. Porque eles não precisam de trabalho social, eles são lugares desenvolvidos. E, por exemplo, a América do Sul tem muita coisa legal para conhecer. Eu escolhi primeiro conhecer a América do Sul, no caso só o Peru, por enquanto, para depois me aventurar. Porque tem muito lugar bonito, tem muita experiência, é algo incrível e que as pessoas tenham certo preconceito. Muito obrigada, Lucas, pela tua disposição. Eu que agradeço. O Pelo Mundo vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya. Uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda. A forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. O Pelo Mundo está de volta e agora nós vamos conferir o bate-papo que eu tive com o Michele. Ele é intercambista da Itália e está aqui para cursar um semestre de economia na UFSM. Vamos conferir? Olá, eu sou o Miguel, Michele italiano, porque eu sou intercambista italiano. E desde dois meses estou aqui em Santa Maria para estudar, para um intercambio. E aqui estou estudando economia. E tenho 21 anos. Eu nasci na Itália, sempre morei na Itália. Eu sou do Vêneto, que é a região onde vêm muitos imigrantes para aqui no Brasil. Eu já fui também visitar o Vale do Vêneto, gostei muito. Falei de lento com algumas mulheres que moram lá no Vale do Vêneto. E, nada, esta é minha casa brasileira, por um momento. Estou compartilhando o apartamento com outro menino daqui, que gosto muito. Ele é muito legal, Leonardo. Não sei, posso oferecer para você um mate? Eu gosto muito do mate. Já conhecia, mas nunca tive tomado, porque na Itália não é difuso tomar mate. Na verdade, eu perguntei para a vizinha de preparar o mate para mim, porque eu não sei preparar, mas eu sei solto-mar. Eu vou nas aulas, estudo, saio com os amigos. Tenho que preparar algumas viagens, porque eu queria visitar o Brasil, Rio, São Paulo e outras cidades, e também a América do Sul. Já fui no Ceará, porque tive um conhecimento que mora lá. É diferente daqui. Se nota que o Brasil tem muitas diferenças dentro, sim. É muito mais desenvolvida esta parte do Brasil, o Sul. E também as pessoas, aqui se nota a colonização, a imigração italiana e alemã, também no tipo de pessoas que se vê. A Itália se tornou-se uma parte do Brasil, uma parte que deu vida ao Brasil. Então, acho que o Brasil tem muito detalhe, eu não me sinto como muito estrangeiro. Claro, eu estou muito longe de casa, muito continente e tudo, percebo isso. Mas o que eu percebo é ser completamente estrangeiro. O irmão da minha avó emigrou para aqui, faz muitos anos, não sei. Então, meu pai tem três primos que moram aqui em Porto Alegre. Eu conheci eles antes que meu pai, porque meu pai nunca encontrou eles, na verdade. Só uma vez, um primo foi para a Itália visitar, mas era ainda nos 82, imagina. Eu, quando cheguei, morei lá alguns dias, fiquei com eles alguns dias. E também para a Páscoa, fui para Porto Alegre, gostei muito de visitar eles, porque parecia como estar em família, embora eu conheci eles, conheço eles desde dois meses. Gostei muito, gostei muito deles. A família aqui do Leo me acolheu de uma maneira fantástica. Eles me convidaram também, eles não são daqui, eles moram em Júlio de Castilho. Eles me convidaram para o aniversário da mãe. A gente foi pescar junto com todas as famílias, eu, Leo, seu pai. É isso, mas a espontaneidade no acolher dos brasileiros, eu gosto muito disso. Não é que na Europa não é assim, porque também os europeus são acolhentes. Mas para quebrar o gelo, aqui não precisa quebrar o gelo, é todo espontâneo, direto, eu gosto muito disso. Ah, mas é muito discordada. Faço aula de português, mas é como uma menina que é formada em letras, então ela não é especializada para estrangeiros. Eu pergunto os assuntos que quero aprender, ela prepara a aula e depois fica louca porque não sabe me responder. Porque é difícil, não, não, é normal, porque eu também se tivesse que explicar uma regra gramatical em italiano, seria muito difícil, porque é como, eu sei a regra, porque nasci com ela, cresci com ela, então assim, não sei explicar, mas ela me está ajudando muito, e agora me escrevi também para fazer a certificação, o CELP-BRAS, e vou, não sei quando é, final de maio, porque quero ter a certificação de português. Eu sou de uma cidade pequena, que é na província de Vicenza, Vicenza é a grande cidade mais perto da minha. E como já estou acostumado a viver longe, porque também na Itália moro longe, não é muito longe como aqui, claro, mas normalmente não, volto cada final de semana para casa, uma vez por mês, algo assim. Então, não é, para mim, pelo menos não é assim difícil morar longe. Claro que, se precisar de algo, não estou com a família perto, eu falo com eles frequentemente, frequentemente, bastante, pelo Skype, e estamos sempre em contato. A cidade onde estudo se chama Bolzano, é a cidade, a grande cidade mais norte, mais ao norte da Itália, é a cidade onde se fala também alemão, porque antes da Primeira Guerra Mundial era uma região da Áustria. Então, esta cidade tem uma multiculturalidade, um jeito internacional muito importante, tal que a universidade é trilingue. Ah, uma coisa, tive um professor do Uruguai, que cada dia chegava, um professor de microeconomia, que cada dia chegava na aula com a cuja do mate, e para nós, europeus, italianos, fica estranho, o que é isso? Um dia, eu estava muito, muito cansado, estava quase dormindo, e ele me perguntou, tudo bom? Quer um pouco de mate para te acordar? Eu, não, não, tá bom. Agora, agora, eu iria aceitar, porque estou gostando. Pode respirar fundo. Agora, os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou todo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. No mercado, quando eu vou aqui, eu fico sempre muito como surpreso, surpreso, como se fala? Surpreso. Surpreso, porque aqui tudo muito calmo, tranquilo, devagar, tem tempo. Eu chego com minha mochila, pego tudo, boto na mochila muito rápido, porque, não estou falando que é mau isso, eu gosto daqui como é pensado, como é estruturado. Mas na Itália, na Europa, é tudo mais rápido, mais frenético. Existe essa palavra? E aqui é tudo mais devagar, mais tranquilo. O Leo, que é gremista, então ele já teve botado a bandeira do gremio aqui. Depois, ah, aqui estou lendo a Morenina, porque me falaram que é um clássico da literatura brasileira, depois lá tenho o Memórias, vou pegar, Memórias de um sargento de milícias, ah, e depois, quero fazer um pouco de publicidade para um grupo que gostei muito, saio daqui de Santa Maria, os vespertinos, gostei muito, fui no Teatro 3 de Maio a olhar o concerto deles, eles são muito legais, então, se tem no YouTube, a gente tem que olhar, que tem que ouvir, e... comprei também o CD. Ah, esse é o meu quarto, ah, e depois aqui, benvenuto Michele, ainda, o Leo, quando cheguei, e escrevi isso, e... este mapa é uma heredita, heredita? Herança. Herança, obrigado, da outra menina intercambista que não morava aqui, morava com outra, com a minha colega de estudos, ela me deixou este mapa, eu botei aqui, que gosto muito dos mapas, mapas, em geral. Olha, Europa, essa Itália, eu moro aqui, bem no norte, no Vêneto, no Vêneto. Estudo ainda mais norte, muito perto da Áustria, na fronteira, você olha, a Itália é muito pequena em comparação com o Brasil. Muita gente fala por que Santa Maria, por que um lugar, assim, perdido, no meio de nada, mas, ok, na verdade, falo, se tivesse, a possibilidade de ir para Rio, provavelmente, eu ficaria em Rio agora. Era o único destino brasileiro, mas, eu, eu, queria aprender um outro idioma e também, só a ideia de vir para cá, no Brasil, me, como, inspirava muito, né, ecco, e por isso, estou aqui, mas, mas, eu gosto daqui, embora, muitas pessoas dizem que não é bom, mas, eu gosto. Na verdade, eu toco pouco, eu, eu toquei violão, é, mas, nunca, aprendi sozinho, mas, nunca, aprofundi a consciência. Meu, é, pode vir aqui, é o seu quarto, meu, meu colega, vou, vou pegar, meu colega, toca muito, ele gosta de tocar. Ok, tá bom. Muito bom, parabéns. Faz muito tempo, não lembro muito bem, os acordos. A livraria da UFSM oferece aos leitores publicações de editoras universitárias e comerciais, incluindo livros técnicos e de interesse geral. Seu acervo possui mais de 60 editoras e coloca-se à disposição para orçamentos e encomendas de livros. Confira agora alguns lançamentos. A importância do selênio para a agropecuária e saúde humana, a mente e suas adaptações, uma perspectiva evolucionista sobre a personalidade, a emoção e a psicopatologia, análise macroeconômica e avaliação governamental e discursos do corpo na arte. A livraria, junto à grife, se localiza no conjunto comercial do campus, sala 12, logo após a entrada da universidade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 e meia da tarde. Além da loja, todas as obras podem ser adquiridas online, através do site livrariaufsm.com.br. Hoje nós vamos visitar o Marrocos. A acadêmica de Direito da UFSM, Natália Dallaposa, estava fazendo intercâmbio em Portugal e aproveitou para dar uma passadinha na terra do Saara. Vamos conferir? Oi, galera, meu nome é Natália Dallaposa, eu estou aqui fazendo uma participação no Pelo Mundo, mostrando para vocês um pouco da minha viagem. Eu estudo Direito aqui na UFSM e estou fazendo intercâmbio na Universidade de Coimbra. Agora nós estamos nas nossas Ferias de Paz e viemos passar uns dias no Marrocos. Esse é o nosso quinto dia aqui e a gente está indo fazer um passeio pelo deserto do Saara. Então, vamos lá, gente, mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. Nós chegamos aqui no deserto. A gente está a 50 quilômetros da fronteira com a Argélia, que está depois daquele planalto, lá daquela parte. E a gente parou um pouco aqui para olhar um pouco. Essa paisagem é demais. E agora a gente sente. A gente chegou aqui na parte do vilarejo deles. Eu vou tentar passar um pouquinho para vocês. O pessoal está ali na tenda conversando com uma das pessoas que mora aqui. Eles são nômades. Vivem do que conseguem... Do que eles conseguem daqui. Eu vou mostrar um pouco da cozinha deles para vocês. Ali é onde eles fazem o pão. Aqui é onde cozinham o resto dos alimentos. Ele estava comentando com a gente. A gente perguntou Ah, mas que tipo de prato vocês comem? E ele colocou que eles fazem como se fosse uma pizza. A gente deu risada, mas é assim mesmo. Eles colocam... Aquecem a areia com fogo. Colocam a massa ali mesmo. Colocam cebolas. Coisas assim que ele nos falou. E tapa com areia de novo para preparar aquilo. Daí perguntamos Bom, vocês comem areia? E ele nos olhou com uma cara e disse sim, por que não? Faz bem para o estômago. Aqui os animaizinhos deles. Eles não gostam de ser filmados. Eles ficam bem incomodados com a nossa presença aqui. E principalmente com com as câmeras. Então pessoal, por aqui a gente finaliza a nossa aventura de um dia no deserto. Na verdade a aventura segue a gente ainda vai passar a noite aqui. Mas quero dizer para vocês que o Marrocos é lindo. Essa viagem está sendo maravilhosa. Assim como todos esses dois meses de intercâmbio até agora também estão sendo maravilhosos. A Universidade de Coimbra é uma universidade linda. É uma universidade histórica. A gente pode sentir que quem estuda lá ama aquela universidade. E esse sentimento nos contamina. Todos nós levamos um sentimento muito lindo e muito rico de Coimbra com a gente. E se em dois meses está assim eu quero imaginar o que vai ser no final. e foi isso. Muito obrigada. Eu espero ter passado um pouco dessa experiência para vocês. E agora a gente segue aqui contemplando o pôr do sol. E é isso. Muito obrigada. Um abraço para todos. Mãe, pai. Beijo. O Pelo Mundo de hoje vai ficando por aqui. Se você está fazendo intercâmbio e quer participar do programa manda o seu vídeo para pelomundotvcampos arroba gmail.com Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal